Roberto Dinamite, sinônimo de recordes na carreira. 1.110 jogos com a camisa do Vasco da Gama, 708 gols. Maior artilheiro da história do Vasco. Maior artilheiro da história do Campeonato Brasileiro, 190 gols. Maior artilheiro da história do Campeonato do Rio de Janeiro, 279 gols. Maior artilheiro da história do São Januário, 184 gols. É o maior artilheiro nos três confrontos dos times do Rio. Contra o Flamengo, 27 gols. Contra o Fluminense, 36 gols. E contra o Botafogo, 25 gols.